Música Eu acho que é só movimentação Eu acho que é só Eu acho que é só Eu acho que ele vai atravessar a pista É que o mato está tão alto Tá vergonha o negócio ali Eu acho que é só Eu acho que é só Movimentação mesmo Se ele for decolar eu faço outro vídeo Eu acho que é só Eu acho que é só que é só um... Eu acho que é só um... Obrigado.